Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o Eu, o Seu, o Nosso Canal! E o vídeo de hoje é Abrimos a Cápsula do Tempo 2023! É isso aí! Quem lembra que no ano passado a gente enterrou uma cápsula do tempo com a validade de um ano? Chegou! Vai, cara! Pode ir! Eu vou colocar aqui, ó, um pirulito. Vou apresentar um doce. A vida é de todos os seus. Turmou? O dia que você trouxe. Vou começar. Carrinho, né? Porque meu sonho é ter um carro e esse ano aí, se Deus quiser, com a graça de Deus, eu vou ter meu carrinho. Esse ano vai ter um controle remoto aí, o melhor que você. Aí, ó, então bora lá. Eu peguei, você... Engraçado como é que a mente é, menina, picadinha. Também botou um doce. Pra nossa vida é ser doce. Gente, eu fiz poucas palavras dessa vez. Acho que aqui tá bem autoexplicativo. Vamos lá. Isso aqui não é só pra mim, tá? Isso daqui é pra todas. Não, é uma representação de família. Todo mundo tem uma mental família. Tia, conseguiu buscar pra nós? A primeira coisa... A primeira coisa... Todo mundo tem o desejo de deixar de ser frango. Entendeu? É claro, o projeto fitness. Então eu trouxe aqui o frango pra representar que esse ano todo mundo aqui vai ficar shapeado. Ó, pode ver. Chegou a minha vez, isso aqui é uma das coisas mais importantes, porque isso aqui representa ideias, criatividade. Eu trouxe essa garrafinha pra representar a área fitness, que todo mundo esteja aí, né? Que a gente esteja fitness, saudáveis. Chegou a data de abrir a cápsula e ver o que a gente pediu e o que realizou. Então vamos com a gente, vem pra cá. Família Loures! Olha só, Dumont, nesse tempo, saiu da Família Loures pra fazer outros projetos e tudo mais. Virou atleta. Virou atleta é fome. Magno, de uma gérmula, um gato gostoso. Estou focando na academia, galera. É isso. O projeto dele agora, a gente é... Qual que saudade de você? É dar beijos, entendeu? Esse é dar beijo aí pela noite, que eu estou sabendo. Projeto Bumum na Nuca, agora. Eu ganhei mil beijos no ano. Isso. E eu estou na meta aí, galera, quem puder ajudar aí. Seguinte, vamos lá então, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, Camila Loures. Temos vídeo todos os dias. Sábado, domingo. No dia. Artista da terça e sexta e shorts todo dia. Vamos lá então. Eu nem lembro o que eu coloquei na minha cabeça. Eu ia falar isso, um ano parece muito tempo, mas eu já esqueci. É, eu não lembro o que eu falo. Eu não falo nada com nada. Um ano parece muito tempo. Um ano parece pouco tempo. Não, parece muito tempo, tipo assim, a ponto de você lembrar. Não, 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 não. A frase que eu ia falar é, um ano parece pouco tempo, que você vai lembrar, mas só que... Só que não lembra. Não lembra. Não lembra. Um ano muita coisa aconteceu. Vamos lá ver então o que tem enterrado e o que realizou. Chegamos aqui no local. A gente acredita que foi aqui. Galera, mas na moral, a gente escolheu... Segundo o vídeo, segundo o que a gente viu. A gente escolheu também o dia mais sol do Brasil, cara. Na moral, mais gente. Porque os outros não estão assim. Mas é melhor do que a chuva. Então, vambora, vambora, vambora. Olha, olha. Nossa! Achou já, achou já. Já chegou? Caramba, eu quero ir também uma. Eu nem lembro no que foi colocado, qual era o recipiente. Também não. Eu e o recipiente não. Quase castrou ele. Ela falou aqui, porém. Aê, quem mais quer ir? Aê, eu quero, eu quero, eu quero. Ai, que eu me vi no seu nome montando. Só pra falar que eu coloquei a mão, entendeu? É isso. Eu que joguei a terra pra cá, a galera veio chorar até assim. Eu acho que eu mais atrapalhei que ajudei. Me perdoe. Alguém quer? Quer ela? Eu não vou querer não. Ah, então vai. Pra poder falar que você tá bem fina, Zaya. É, gente, pra... Foi. Tá feio. Ajudei a minha parte. Vem, vim, vim. Caça no ouro. Ai, já tava bem cheio de uma menina aqui, ó. Gente, esse aí é... Tá mesmo. Tá aqui no cantinho aqui, na esquerda. Achamos. Acho que essa bobeira. Boa, é uma caixa grande. Também acho que tá mais pra cá, hein. Barbarizando. Ele tá pra esquerda, parece. Não, gente, olha lá. Ih, eu acho que comeu a caixa. Comeu, comeu. Deu uma bliscadinha, né? Não, comeu, comeu, comeu mesmo. Você não pode fazer nada? Vou, tô aí. Vai, Dumont. Não me impede. Vai, tem que ser que ajuda, tá? Vai, Dumont. Achamos, gente. Achamos a estrutura dela. Nós achamos que estava pra cá. Aí depois a gente foi ver que estava pra lá. Mas olha, a caixa deu umas furadas, mas tá ali, velho. Tá intacto até então. E o bom que o Jean pegou aqui na enxada aqui, à toa, né? Só pra fingir, né? Só pra fingir. Só pra fingir que tu faz alguma coisa, que na verdade é o monocondução que tá, aquela velha. Já dá? Doni. Caramba. Ó. 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 Traz aqui pra nossa mesa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora começar os trabalhos. Vamos lá então, vamos lá então. Vamos começar aqui. A gente passou um durex de volta, né? Uma fita. Achamos que ia segurar, mas... Ô, mano, na moral, mas ela foi melhor do que a outra que a gente fez. Você não assistiu a fista. Essa a gente já fez tudo. Ó, a gente colocou uma de madeira uma vez, você lembra? Não, teve certeza. Madeira foi pro saco. A gente colocou tudo dentro disso aqui, então vai estar 100%. Ai, cobrado. Eu também acho. Dessa vez a gente foi mais... Bom, vamos começar então. De quem que era essa garrafinha de água e por quê? Não sei, não sei. Vamos relembrar. Vamos ter que cuidar dos vídeos. Aqui, não é a sua por causa do glitter, do brilho em todo... Ah, não, não esquece. É porque o brilho tá aqui por outro... O seu negócio, mas não é a garrafa. É, o glitter tá pra brilhar. Pra brilhar. Vocês acham que a gente tira tudo de uma vez? Eu vou tirar de uma vez. Eu vou tirar de uma vez. Eu vou tirar de uma vez de cada vez. Porque senão a gente vai ter que brincar de caça ao tesouro. Pra gente visualizar, né? É, vamos visualizar. Então pronto. Então vamos tirando tudo aqui, galera. Vamos tirar tudo aqui da cápsula. Nossa, essa aqui tá, ó, tá, ó, recheada aqui, ó. Tem uns trens que tá assim, ó. Tá nojento, né? Meteoronou, meteoronou. Nossa, esse aqui eu tenho que tirar com cuidado, que eu acho que essas são as cartas, ó. As cartas. Eu acho que foi. Esse aqui lembra vocês alguma coisa? O que é isso? Não, só tinha fralda atrás de fralda, né? É. Tá cagado. A galera queria muito o Baby, hein? Aham. É. Tem um bicho, ó. Ih, bom bicho. Fisericórdia. Olha como ele entrou, né? Eu não sei. Olha, se você jogar em mim, você vai ver, tá? Ah, não! Vamos, 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 vamos. Ó, você vai achando uns trens aqui. Ué! Que isso, mano? O que é isso? Boleto. Nossa, que bronteira. Nossa, que bronteira. Isso aqui é Noronha. Pera aí. Que isso, cara? Oi, gente. Isso aí é meio santo? Tá santo. O que foi? Pegamos tudo que tinha. Ah, não. Tem uma balinha aqui, ó. Ó, já não. Tá gosmeta a carta, irmão? Caramba. Doce, né? Coisa aqui. Moeda? Caraca. É, Dumont representou. Tudo aqui. Alguém lembra o que colocou e por quê? Ó, eu lembro disso aqui, mas eu não lembro por quê. Pirulito? Pra doce cavida, tá vendo? Eu acho que eu coloquei isso aqui. Pra doce cavida, sim. Eu lembro disso. PH colocou a casa. Eu lembro que ele colocou, alguém colocou o Power Bank, mas eu não lembro. Não, não. Power Bank a gente tá vendo. Alguém colocou. Você mesmo. Tô perguntando se alguém lembra o que colocou. Eu lembro o que. Não? Eu lembro. Então, vamos, então, assistir o vídeo juntos e entender. Ricardo, então, colocou o Pirulito pra vida ser um doce. É. Sua vida foi um doce? Tem sido um doce. Graças a Deus. Graças a Deus. Que delícia. Ah, eu não namorou a namorada. Você não namorava não quando botou a capa? Eu acho que eu namorava já. Não, acho que eu namorava já. Mas já tá pronto pra casar. Já tá preparado pra casar. Já tá preparado pra casar. É, tava já namorando já. É. Tá noivo. Ela adocicou. 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 Eu lembro que foi o Jean que colocou esse pinto aqui. Por que que eu coloquei? É, porque é a sua cara. Vamos aos poucos. Aqui tem um dinheirinho pra... Vem muito dinheiro. Muito dinheiro na vida, né? Uhum. Veio? Veio um carro, engraçadinho. Ai, que bom. Justo. Você colocou moeda, na próxima você bota... Colocar sem reais. Bolo de dinheiro. Imagina, voltar o dinheiro, tá desse jeito aqui. Goma, goma. Que mais, Ricardo? Bateria pra dar energia. Sim. Ó, deu uma energia, mas deu uma... Deu muita energia, Ricardo. Deu um pouquinho, depois no finalzinho agora deu uma... Uma baixada. Agora tá voltando de novo a energia. É. Colocar uma bateria maior. Colocar uma maior agora. Justo, mas olha, você produziu bem mais. Muito maior. Você começou a aparecer em live, no TikTok. Enfim, acho que deu muita energia. Comecei a trabalhar, né? A verdade foi... Parei de fingir. Ih, o que mais? E o peixinho, né? E o peixinho pra representar o cristianismo e... Você se aproximou de Deus também. Sim, também. Graças a Deus. Ai, que lindo. Nossa, que lindo. Certo. E aí, teve a carta do Ricardo, que nós vamos ter que assistir o vídeo junto com vocês. Poucas palavras. Sou um cara de poucas palavras. O que? É duas palavras. Amo vocês. Amo vocês. Poucas palavras. Poucas palavras mesmo, né? Mas foi que ela... Diz verdade. Exatamente. Falou fácil. Gente, eu quero ver o que que tem aqui. Vai. Ah, porque dentro aqui, na verdade... Não sei se eram as cartas. Tá parecendo que só tinha isso. Tinha um negócio VIP aí. Mano, as cartas virou... As cartas que virou a gosma. As cartas que virou a gosma. Ah, as cartas que virou a gosma. Nossa. Chocada, né? Chocada, chocada. Chocada, chocada. Bom, continuando então. Dumont agora. Carrinho. A carta de consórcio veio. Já? Contemplou? Contemplou, mas tá vindo já. Ah, tá. Era pra conseguir um carro, você não conseguiu o carro. Não, não. Não conseguiu o carro. Mas esse ano vem. Mas tá vindo, é. Amém. Amém. É porque você colocou na capsa errado. Esse daí é pra... De dois anos. Vai chegar aos dois anos. Vai. Sling shot. Galera, aparentemente, tudo meu foi pro ano que vem. Sling shot era pra quê? Era pra eu conseguir o visto pra ir pros Estados Unidos. Mas por que tava com os Estados Unidos assim? Pô, as ling shot só tem lá, né? Ah, isso aqui é um pendrive. É o pendrive dos vídeos que a gente foi. Caramba. Ah, agora eu entendi. Ô, Igor. Amigo, eu tô achando. Porque aí ele colocou um sabonete também, não foi? Essa gosma toda por causa do sabonete do... Banho de sorte. Que é o banho de sorte. Tu acha que esse daí deu azar? Deu azar, não. O banho de sorte deu azar. Que mais? Coloquei dinheiro que... Acho que foi de berço, muitos dólares, mas acho que isso aí foi contemplado. Graças a Deus. É. Dinheiro veio. Temos firme. Esse anel, como o nosso amigo PH falou no início do vídeo, eu ainda tô na procura aí, porque não tá aqui dentro da minha vida. Botou um anel aqui, o anel sumiu e a namorada também. Ficou pra outra. Mas teve que bateu na trave? Bateu na trave algumas vezes, hein, galera. Ah, tudo bem. Na próxima, entra. O problema é que bateu na trave, voltou e foi gol contra. Foi mais demais. Mas faz parte. Mas aí, gente... Mas o meu principal pedido foi o que mais deu certo. É visível, eu acho, que é a saúde. No. Então, tipo assim... Isso aí. Vamos ver rapidamente no vídeo, antes e depois. Galera, esse brother aí não sonhou mais, literalmente. Amigo, eu diria que esse valeu por todos, tá? Esse valeu por todos. Aqui, ó. Esse aqui eu vou levar comigo e vou deixar no meu quarto, assim, ó. Não, amiga, não. Não. Filha de energia pra deixar a gente energizado, e realmente me deixou bastante energizado. Não foi. Não lançaram Minions. O outro, então, chateação, né? Não. Ele botou um Minions aqui. Quem não gosta de Minions é maluco. Eu coloquei um papel bolo pra que a gente estourasse cada vez mais, eu acho. Você foi estourado? Você não foi estouradinho? Aí, eu tô fora. Mas no intuito de serviço, nós também, né? Aê! Estourado! Acabou? Estourado! 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 Eu não gostei. Aparentemente, eu coloquei coisa aqui na caixa, hein? Amigo, você colocou tudo, ó. Olha só, hein? É impressionante. Coloquei esse mundão que significa que o mundo era nosso e realmente foi, hein, galera? Muitos de nós viajamos aí por todo mundo. E quem ficou por aqui, cuidou daqui. Viajou por aí também. Fui demais nas redondezas, que região metropolitana, o horizonte inteiro, eu fui. Viajou na Valécia. Estava contigo, amigo. Estava contigo. Vamos lá. Vamos ver a carta dele, então. Gente, da última vez eu acabei pedindo coisas individuais pra cada um. Mas nesse ano estou com um sentimento que será repleto de realizações. Desejo que nesse ano seja repleto de projetos, histórias, vivências e muito sucesso pra cada um de nós. Que a saúde seja abundante, a tristeza inexistente e a vitória é conjunto. É... E que, independentemente dos projetos de cada um todo, sejam vitoriosos. E agora, mensagens individuais aqui. Diz de novo. Que a câmera seja cada vez mais vitoriosa e com o coração mais viva no mundo. Que o PH tenha sucesso em seus negócios e na família que este ano ele vai se construir. A Mariana. Que o mundo possa escutar cada vez mais a música do Ricardinho como nós amamos. Que o Baby Louris venha com toda a saúde para alegrar mais ainda nosso grupo. Que a Glendinha tenha sabedoria e muito amor nessa nova fase como mamãe. Que a Elinha seja cada vez mais feliz, estourada e incrível do jeito que é. E que a minha namorada... Ai! Que uma garota com o peito, amor, velho. Que ela tenha sucesso em suas músicas e a felicidade dessa nova etapa de SP. E que o Jean aprenda a动ver de cedo e trazer tudo certo da hora do certo. Amo vocês. É aparentemente do Jean, Lúcio. Aêêê! Gente, olha que legal. A gente resolveu abrir esses negócios. Vocês vão chocar. Todas aqui, intactas. Tudo intacta. Apregamos tudo. Kinder Ovo, assina! Kinder Ovo, arrasou assim. Vamos ver, viu? Olha aqui, elas estão aqui intactas E do outro, o que tem aí? Aqui também tá tudo intacto Tem coisinhas aí Tem cheirinho Óleo, essencial Tem boboleta Tem avião Será que esse é o meu? Ai, o avião é meu Só que eu coloquei as minhas coisas dentro O avião é seu O avião é meu Bom, enfim, vamos continuar então aqui Ó, meus amores, eu coloquei uma balinha Pra adocicar a vida também? Aham, sim, pra adocicar a vida Deixar um doce, né? Deixar um doce Então eu coloquei uma balinha Mas também ficou só o plástico da bala, gente Ela foi bem com Deus, inclusive Ó Coloquei aqui Gente, isso aqui realmente não tá dando pra perceber Mas era uma foto de uma carteira de motorista E veio aí Aê Isso Obrigada, senhor Só Deus sabe o quanto eu fui humilhada E eu acho que você falou o carro também E eu... É verdade, na foto eu acho que eu coloquei um carro Então um carro não vem ainda Mas você tá usando o carro dos seus pais Exatamente Aí dirigindo pra baixo e pra cima Ele com o carro Já é suficiente É seu Já é suficiente Já bateu a meta, mas esse lá não vai Exatamente Aviãozinho, ele tá intacto Ele tava dentro do negócio E foi várias viagens que... Né? Pra gente viajar E viajamos bastante Viajamos pra Cancun Viajamos pros Estados Unidos Foi Nova York que é minha cidade favorita Foi Você foi pro Rio Pro The Los Rift Muitas coisas São Paulo Valorizamos 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 Ó, meus amores Peguei uma medalha pra gente ser campeão E fomos... Somos mais do que vencedores, né? Somos mais do que vencedores em Jesus Amém É isso É... Tem também isso aqui, VIP Que no contexto eu acho que era uma vibe mais... Offizada? Offizada Foi tão ali na atração E ó, é de um negócio que a gente foi, né Cancun E a gente foi É verdade E a gente foi no Beto Carreiro também Verdade Gente É verdade Além da atração mesmo A gente veio É um show medieval que tem lá nos Estados Unidos E a gente acabou indo no Beto Carreiro também Que é assistir o 24 horas no Beto Carreiro e viu Mas também acho que representa mais a questão de VIP De coisas importantes E eu acho que muita coisa... A gente foi em muitas coisas importantes também É, foi muito divo Vip veio Vip veio E pra finalizar, meus amores Isso aqui é meu também Que era... Foi quase que era... Bateu na trave Aqui, ó Era... Aqui, isso aqui era uma foto de um anel Que significava um namoro É... Foi meio... Arbarizou Como diz Foi quase na trave Não deu certo Tá tudo bem Ó, mas dá pra ver, olha E não dá não Mas foi na trave mesmo, viu gente? Porque quem acompanhou aí a tour dela com o primo do Jean É Viu que rolou Quase barbarizou, né gente? Quase barbarizou Quase que deu certo Quase que deu certo Mas eu sabe Mas o Deus tá tudo bem Próximo ano Esse ano Esse ano Tem que colocar o anel agora O anel mesmo Tem que colocar o anel mesmo Eu também acho que assim, de papel É por isso que flopou Flopou Como a gente achou as cartas A gente vai ler agora, tá? Essa é a do Mon A gente já viu aqui Vocês viram com a gente A do Ricardo também Vocês viram? Mostra aí, Ricardo de novo Só pra vocês verem aqui Amo vocês Amo vocês Nossa, qual fez a palavra? Agora a sua, Aila A minha, ó Querida família Loures Quando estivermos lendo essa carta Espero que todos os nossos sonhos e projetos Tenham se realizado E não tenho dúvidas que esse ano Que que passou Filemos inúmeras memórias E momentos inesquecíveis juntos Com toda a certeza do mundo Vamos fazer esse ano também Ansiosa pra ver o que conquistamos Em todas as áreas da nossa vida Juntos e individualmente Feliz Feliz que passamos mais um ano juntos Amo vocês Eu coloquei primeiro aqui O clássico de bebês Só que eu fiquei triste Eu queria mais algum bebê Ninguém me ajudou Foi só o meu mesmo Verdade Não veio outro Mas eu falei no vídeo que eu também coloquei isso como uma representação de família, né? Que tipo assim, teve o Icadinho, tá quase casando, ó. Aí, né? E a H também será que vem aí. Aí foi aqui. Também coloquei papel que não se perdeu nas águas. Pode... Ó, deve ser isso. Ah, é isso mesmo. Que representa o dinheiro também, né, gente? O netalho. Prosperidade, a coisa do... O lobo-guara no bolso. É, é isso aí, ó. O próximo a gente vai ter que emplasticar as coisas. O próximo vai ser... Tá, vocês entenderam aqui, ó. É esse mesmo, tá, gente? Esse mesmo. E o lápis pra que a gente pudesse escrever a nossa história, sermos responsáveis pelas nossas ações, escrever os nossos projetos e tirar tudo do papel. E a minha cartinha. Olá, queridos amigos. Nesse ano que se inicia, meu desejo é que nós continuemos unidos e vivendo experiências especiais. Que Deus sempre esteja à frente, guiando nossos passos e sonhos e que todos eles se realizem nesse novo ano. Obrigada por vocês estarem do meu lado, me apoiando, me ajudando. Vocês são família e é um prazer dividir meus dias com vocês. Ah! Que lindo! Eu tô limpando minha mão na cartinha do Ricardo. A cartinha foi tão boa. Ela foi tão boa, gente. Ela foi tão profunda que ela... Vambora, vamos seguir. Eu coloquei a asinha... Borboleta. ... pra gente voar, né? Se tu as formaram aí. Subi, subi. O pé direito. Pra gente entrar com o pé direito nos Estados Unidos. Todos nós. Ah, eu entrei. Eu também entrei. Eu também entrei. Eu também entrei. Não ser uma pessoa, não ser uma pessoa egoísta. Gente, você vai assistir esse vídeo, que esse vídeo tá muito engraçado. A gente subiu todos os itens, véi. O brinco. Pra gente namorar. Pra namorada, gente! Não veio, não! E aí, você botou um brinco? Eu acho que já... É, gente. Mas quase... Tá quase voltando com a namorada dele. É isso. Exatamente. O Dumont foi na trave, bateu lá no travessão e virou homem. Sim. Aí ela foi lá no menino. Nós tocamos de você, não rolou. Mas eu falei pra geral. Não, você falou pra ti, era individual. O pinto. Que era pra gente... O frango, que é pra gente deixar de ser frango. Aham. Aí, ó. Virar marombeiro. Acho que não deu também, né? Tamo tudo do mesmo jeito. Só Dumont. Talvez, né? É. Só Dumont. Marombeiro também não, né? É. E isso aqui, que é o boneco que ele... Eu tentaria porrada. Ele toma porrada, mas continua em pé. Ai, que engraçado. Parece que caiu. Os problemas vêm e derrubam a gente. Mas a gente se matem em pé. Entendeu? Ó, pode tentar nos derrubar, mas a gente fica em pé. E o que mais você colocou? E aconteceu isso, porque teve problemas, mas a gente não desistiu nisso. E o que mais você colocou? Coloquei um fio de cabelo do Dumont. Ambuloso. Mas só que não deu certo. O cara me tirou da família Loures. Esse ano, a gente tenta de novo. E a cartinha do gelo tá aqui, gente? Oi. Amo todos vocês. Acho que talvez é a preta, isso é o plágio. É, tem plágio também. Eu achei meio plágio. Me perdoe, Cardinho. Próxima. Bom, galerinha, vamos lá. Eu coloquei aqui uma bateria extra pra gente ter o quê? Bateria, né? Bastante energia. E foi um ano com muita energia, com muito foco, muita correria. Sim. Também coloquei aqui a lanterninha pra iluminar os nossos caminhos ali. Nos tempos que estiverem mais difíceis, surgirem os problemas. Ligou. E a gente encontrou soluções em vários problemas difíceis. Foi muito essencial. E o que mais você colocou? O Felipe colocou as coisas mais inteligentes. É, profunda. Muita grife pra todo mundo aí, Louis Vuitton. Então foi muito dinheiro pra galera, pra comprar a grife, comprar as coisas e tudo mais. É, eu sinto que pra mim deu, pra, pra, eu acho que pra quase todo mundo deu. Cartão de dourado aqui, pra dinheiro pra todo mundo, ouro. E eu acho que veio dinheiro pra todo mundo esse ano. Foi um ano de muito money, né? Prosperidade. O que não deu certo foi aqui, ó. Cartão de quarto de hotel. A gente foi pra muitos hotéis e tudo mais, mas esse aqui especificamente era de Barcelona. E a gente não foi lá pra Europa de novo. Era pra apresentar os hotéis, não? Não, era pra apresentar a Europa. Verdade. A gente tinha colocado muito Disney. Eu falei, não, vamos colocar a Europa dessa vez pra gente ir. Verdade, verdade. Mas esse ano, esse ano, a gente vai fazer isso aí. Pode anotar. É. Esse ano tem. Próxima cápsula do tempo, vocês fiquem ligados que nós vamos repetir isso aqui. E vai acontecer. Especificar um lugar. É, vai acontecer. iPhone 15 pra todo mundo. Eu acho que a maioria aqui tá de iPhone 15. Quem tá de iPhone 15 aí? Vamos, vamos, vamos. Não tô chegando ainda. Quem tá de iPhone 15? A maioria. Só dois que não, mas... Então teve aí o iPhone pra todo mundo. Gente, a gente fala iPhone porque é essencial pra poder gravar, pra produzir conteúdo na internet. É muito bom ter um celular, não só iPhone, mas um celular atualizado, bom, sabe? Achamos o dinheiro da Glenda, galera. Achamos, achamos. E tá intacto, tá? Tá intacto. Ó, o gigante ainda é nota alta. Puxei. Mas é um sim que essa nota sumiu do mercado. Você nem vê mais essa nota do Lobo Guaralhado. Real, real. O que mais teve? Teve aqui, ó, olha aqui. Fraldinha do Dumont. É, galera. Que era pra representar o filho. Mas acabou que o Dumont usou bastante fralda. Usou fralda na época do hospital, família. Na época do hospital, é pra quem não sabe. Quando ele fez a cirurgia, ele usou. O fraldão grandão teve que usar. Precisei de umas três naquela ali. Aí era grande. Não, olha essa fralda aí. Fralda aqui, ó. Filho do Luiz Cardoso. Ainda não chegou, né? Não veio também. Não chegou. Não chegou ainda, galera. Mas teve próximo. Fiquei sabendo. É, na tela. É, na tela. É, na tela. E a lâmpada pra gente ter ideias. E todo mundo teve bastante ideias aí. Sim, nossa, que lindo. Muitos projetos e tudo mais. O BH não brincou em serviço, não. É isso, galera. Vamos lá ler a minha cartinha aqui intacta. Olá, amigos de 2023. Espero que nós estejamos todos juntos em mais um ano incrível. Que esse ano nós possamos realizar todos os nossos sonhos. Que o Baby Lourdes nos traga. Nos trazer muitas alegrias. Ah, tá aqui. Nossos sonhos. Não, você viu tudo errado aqui. Baby Lourdes nos traga muitas alegrias. Estamos ansiosos. Que sejamos criativos e ousados para que nossos projetos se realizem. E sejamos sábios e que Deus nos proteja de todo mal. Que a gente viaje muito. Que a gente possa ser rima de dinheiro, saúde e sucesso. Que venha de forma abundante para as nossas vidas. E para todos que continuarem nos acompanhando. Então, é isso. Espero que tenham sido muitas bênçãos na sua vida nesse último ano. E nesse ano vai vir muito mais. Muita coisa boa para você. É o que nós todos aqui desejamos para todo mundo que acompanha aqui o canal. Que a gente transmite o bem. Que vocês recebem o bem. A gente transmite alegria. E é isso. É um canal de muita alegria. E isso só tende a gerar mais frutos. Frutos positivos. Chegou a minha vez. Eu botei a garrafinha para representar saúde. Eu acho que isso aí todos nós. A gente buscava o balde, chutava o balde. Buscava o balde, chutava o balde. A gente foi ali para a academia. Fazia dieta. Cuidava da saúde. Chutava. Buscava de novo. Vai estar todo mundo bem. A academia da nossa casa maravilhosa veio. Eu moramos no balde agora. Então, representou muito aí. Vamos lá. Eu coloquei um passaporte. Inclusive, coloca aí, Edson. Para o povo ver. Um passaporte para dar check em dois lugares que eu quero conhecer e com vocês. Neve e Nova York. Vocês viram que eu escrevi no passaporte. Neve e Nova York. E os dois check. Veio neve duas vezes. Eu conheci a neve e levei a galera para conhecer a neve. Não foram todos, mas foram muitos. E Nova York também conheci. Veio Japão. Veio Japão. Veio muitas coisas. Muitas viagens também para mim. Fui para o Curaçao, Japão. Teve Cancun novamente. Estados Unidos. Foi muito incrível. Bariloche, Chile. Então, viajei bastante. O passaporte representou muito aí. Aqui, ó. É uma casa. A Mansão Loures. Eu perguntei onde seria. Eu perguntei até aí no vídeo. Falei, e aí? Onde vai ser a Mansão Loures? Porque a gente tem vontade de ter casa na praia. A gente tem vontade de ter a casa nos Estados Unidos. Mas, esse ano, a Mansão Loures que veio foi aqui em Minas Gerais mesmo. Foi um investimento. Veio uma parada muito legal. Um preço muito bacana. E acabou que a gente já até passou ela. Porque também veio um preço muito bacana para a gente passar para frente. E não fazer sentido. E outra casa no mesmo lugar. Foi realmente um negócio, mas veio, realizado. Mas, esse ano, quero aí. E vou especificar, né? Porque eu acho que a gente tem que especificar. É legal especificar. O perfume, eu coloquei para vir o cheiroso. O cheiroso meu entrou aí na coisa. A Ayla, o Dumont e o Jean. E eu acho que pesou. E permaneceu no espão, a família. Na pista. Gente, pesou o rolê. Veio, veio. Mas, já foi também. Vai na casa. Veio, foi. Olha quem chegou ali, gente. Você não sabe, meu filho. É a nossa cápsula do tempo. Aqui tinha aqui a fralda especificada. Bebê do Luiz. Mentira. Quem foi o safado? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Meu filho, meu filho. Da oral, Felipe. Bebê do Luiz Cardoso. E não veio. Graças a Deus, ainda não. Não estou preparado. Então, eu não sei. Gente, juiz. Aqui, o cheiroso do Jean veio. E o cheiroso do Jean veio. Eu, Lê. Tchau, Lê. É, Polivra. Tô brincando, galera. Ó, coloquei esse frasco aqui que é pra representar meus produtos. E eles vieram com o Vult. Maravilhoso. E aí. E aí. E aí. E aí. Veio meus produtos com o Vult. E esse ano eu quero lançar mais e mais produtos ainda. Mas aconteceu. Check aí. A carta eu escrevi. Oi, família. Mais uma cápsula pra nossa história. Daqui um ano muitas coisas vão acontecer. Mas eu espero que estejamos todos juntos. E aí. Lúiz não está na família Lourisman. Está na nossa amizade. Nosso coração. Nosso coração. Nosso coração. E na minha. Presente nas nossas vidas. É isso. E ele sabe que as portas estão abertas pra ele voltar quando ele quiser. Realmente ele virou um RP gigante aqui na nossa cidade. E no Brasil. Mas ele sabe que quando ele quiser voltar estamos aqui. Desejo que daqui a um ano todos nós estejamos realizados com a vida que estaremos. Que tenhamos viajado muito. Conta aí quantos lugares vocês foram juntos. Já falamos aqui né gente. Juntos. Foi os da Aile ali que foi Cancun, Estados Unidos, Nova York, Chile. Eu fui pro Rio. O Vitor dos Estados Unidos vem pro Domingos G.A. em Júnior. Da Júnior veio. Para só. Ainda estamos aí na luta. Mas daí tentaram. É. A gente nem entrou. Tentou. Não deu. Não deu flag. É o G.A. não. Domingos tentou. Que venha mais Babyloury. Êêêêêêv! É o meu. Não veio, mas o Matheus representou muito bem esse ano. Esse ano vem aí. Não sei na verdade. Nem que venha o irmãozinho pro Matheus também né. Que a gente esteja namorando por Rá, 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 Rá. Eu acho que o Rá, Rá. Tem o quê? Ou então. É. Que tenham muitos projetos. Músicas. Vídeos. O fandom mais incrível do mundo. Esteja firme e forte para nós. Êêêêê! Hoje somos 18.7M no Insta e 14.352.407 no YouTube. E agora? Batemos 15 no YouTube, batemos 15 milhões no YouTube, batemos 19 milhões no Insta. E é isso, galera. Amo vocês demais. Amo vocês demais, amores. Amei muito, muito, muito. Foi incrível, pô. Eu amo esses vídeos, tanto fazer a cápsula quanto abrir ela, porque aquilo que a gente fala sobre escrever as metas no final do ano, né? Você tá visualizando aquilo e quando você faz aquilo ali, é a lei da atração. Ela existe muito, então você vai atrás, vai acontecer. Então não tem problema coisas não acontecerem ou acontecer e ter acabado, entendeu? Faz parte do aprendizado da vida e respeito. E é um respeito também no sentido de não era pra ser aquilo ali, entendeu? Então é um aprendizado e tudo bem, acabou. Vida que segue. Então, tipo assim... Só que a gente ablou que é a nossa ablou, não é isso? Muito feliz com tudo que vivemos. Vivemos com tudo que vivemos, separados e juntos. Amo vocês demais. Também. Viver em 2024, pronto pra viver muito, muito mais. Amo vocês. Ai, também. Amo você que não tava na cápsula. Eu ainda acho que a gente podia fazer uma capa há, tipo, 10 anos. Uma cápsula? Não. Filha, mas 10 anos. Nós temos que enterrar num lugar que realmente a gente não vai. 5 anos, 10 anos é muito tempo. Tem que ser uma caixa bem latrada. Ó, pra cápsula nesse ano, se vocês quiserem, a gente vai mandar fazer uma caixa de ferro mesmo, uma coisa mais pá, entendeu? Resistente. E, Luiz, quer estar na nossa cápsula? Eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Então, deixa muito like, inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loure. Temos vídeos todos os dias. Sábado, domingo. Meio dia. Batista da terça e sexta e shorts todo dia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.